Bom, boa noite pra vocês, boa noite Fábio Azevedo, cara, hoje eu fui lá, fui pra academia com a camisa do Vasco, né, fui treinar e o pessoal da academia falando, porra, eu achava que o Vasco ia ficar, todo mundo, o sentimento pelo menos das pessoas que falam comigo sobre Vasco da Gama é esse, fala, nossa cara, o Vasco perdeu, mas que coisa, jurava que ia ficar na Série A, o pessoal já tá meio que de lutos por causa do Vasco da Gama, né Fábio, e o sentimento é esse mesmo, Fábio, depois do jogo de ontem, boa noite. Boa noite, olha, tô direto do Maracanã, já peço desculpas à galera aí se houver algum som esquisito na nossa live, mas cara, eu tô com dor de cabeça até agora, peraí que o Lúcio vai pedir pra torcida do Flamengo gritar aqui, mas eu tô com dor de cabeça até agora, passa pro Edmundo e pro Eric que eu já falo, hein. Tá bom, tá bom. Boa noite Edmundo e Eric Johnson, e aí, como conseguiram dormir, cara, porque vou te contar, viu, velho. Boa noite Gui, boa noite Eric, boa noite Fábio, boa noite a todos aí, a galera já tá chegando, meio de ressaca, dormi, 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 a gente não dormiu não, mas vai ali, né, dorme um pouquinho, acorda um pouquinho, pensa um pouquinho, só que cara, faz parte, é o esporte, futebol, é assim, um ganha, outro perde, às vezes acontece o empate, e se ontem tivesse acontecido o empate, a gente ia ter que comemorar muito, porque ia ser muito, muito, ia ser menos pior, pior, porque o Bahia ia ser obrigado a vencer hoje, pra colocar o Vasco na zona de rebaixamento. A verdade é que a gente se empolgou, principalmente nesse outubro azul, né, novembro azul, nesse novembro aí, que o Vasco já tava seis jogos sem perder, né, três vitórias, três empates, enfim, e se ganhasse ontem daria um passo importantíssimo pra permanecer na primeira divisão. questão, mas o erro tá desde o início do ano, né, confecção do elenco, diretor de futebol, CEO, qual a função do Abel, que eu nem sei, também tá errada, então, assim, muita coisa errada, muita, 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 muita contratação ruim, muita contratação ruim, é, a maioria delas até já foi embora, de tão ruim que elas eram, elas não chegaram nem a jogar no Vasco, é, pelo menos assim, jogos, eu cheguei a postar, né, não sei se você lembra disso, Fábio e Gui, que desde as primeiras lives, eu falei, se juntar todo mundo, se juntar, Ararazabalau, Ararazabalau, como é que é o nome, Fábio? Fala aí, Fábio. Carabarral, Carabarral. Carabarral, é, o volante que veio lá do Bahia, que eu não sei o nome, Cocão, o, não, Cocão, o volante que veio do Bahia, que tá machucado. Patrick Deluca, Patrick Deluca. É, é, o atacante grandão lá. O Rua Cruz. Não, aquela do, hã? Rua Cruz, Rua Cruz. Pedro Raul ou Rua Cruz? Certinho, se juntasse todos esses jogadores juntos, eles não iam completar juntos dez partidas pelo Vasco. E eu tenho certeza que, que isso aconteceu. É, é, claro que, é, essa indignação vem, vem pós uma derrota que a gente não esperava. É, ainda existe uma luz no fundo do túnel, no fim do túnel, embora agora tenha dois jogos, e tenha obrigação de ganhar esses dois jogos de dois times que têm interesse no campeonato. O Grêmio ainda sonha com o título, ou, se não acontecer o título, uma vaga direta na Libertadores, que acho que seria um feito gigantesco, porque, se vocês não se lembram, o Grêmio veio da Série B junto com o Vasco. E o Red Bull Bragantino também, que também tem essa inspiração ali de estar, no mínimo, entre os seis primeiros colocados para jogar a pré-Libertadores do ano que vem. Para mim, a situação está muito difícil, muito difícil. Não sou pessimista, mas, como estou muito triste hoje, espero me recuperar até domingo, às 18h, 18h30, né, quando o Vasco, lá em Porto Alegre, entra para o jogo que pode, pode sim, confirmar o rebaixamento do Vasco. E aí, Eri Johnson, boa noite. Qual que é o sentimento aí? Cara, é uma frustração muito grande, porque ontem, sem dúvida nenhuma na minha cabeça, essa era uma grande decisão. Era o jogo mais importante do Campeonato Brasileiro para o Vasco. No jogo de ontem, dentro de São Januário, lotado como sempre, os torcedores, todos otimistas, levando uma esperança, uma energia muito positiva para os jogadores que também, no começo do primeiro tempo, eu vi um Vasco da gama coletivamente jogando muito bem, todos aplicados, todos com uma calma, uma tranquilidade, objetividade, até que saiu o primeiro gol. E aí eles empatam, a gente vai para o 2x1. Eu vi um Vasco, eu vi um Vasco guerreiro, disposto, mas eu não vi um Vasco a fim de ampliar o marcador. Isso me preocupou. Eu comentava sobre isso, eu falei, cara, a vontade de ampliar esse marcador não está rolando por quê? E aí, a frustração maior é quando o Corinthians consegue o empate, aí vira o jogo, vai para 3x2, e eles, sim, ficaram com vontade de ampliar o marcador e ampliaram, porque talvez eles tenham pensado, pô, por que o Vasco não está ampliando, se está tendo tanta oportunidade de ampliar? Se a gente conseguir virar isso, vamos dar uma ampliada? E foi o que eles fizeram, eles ampliaram, e aí nós perdemos um jogo que, sinceramente, depois de muito tempo, eu não vi um Vasco jogar tão bem como o Vasco jogou no primeiro tempo. Isso foi desagradável e continua muito chato, muito desagradável. E agora, cara, contra o Grêmio e depois contra o Bragantino, eu, honestamente, com esses anos todos, desde que eu nasci torcendo para o Vasco, eu sou extremamente otimista, mas, cara, a gente vai precisar de dois milagres. Dois milagres, né? Porque é ganhar do Grêmio, que tem total interesse em vencer, lá, inclusive, nós vamos ter que ganhar do Grêmio e vamos ter que ganhar do Bragantino. Mas o Bragantino em casa, em São Januário, no Caldeirão. Porra, ontem nós perdemos foi no Caldeirão, o jogo mais importante. Então, só me resta dizer para vocês aqui e para todo mundo que está junto com a gente, cara, que não vai mudar o meu amor pelo Vasco, não vai mudar, em hipótese alguma. Se ele cair, se ele voltar, cair não, se ele voltar para a Série B, ele voltou porque o início desse ano foi o início de Série B. Com certeza. E aí, Fábio, consegue falar agora? Agora sim, já passou o hino aqui para não fazer nenhum beijinho, né? Boa noite a todos novamente. Então, Eri, em cima disso que você está falando, a gente olha o segundo turno do Vasco, o Vasco tem a quinta melhor campanha do segundo turno, com 26 pontos ganhos. É claro que a gente paga o preço do primeiro turno em que fizemos apenas 16. Lembrando que desses 16 pontos, 7 foram conquistados sob o comando do Ramon Dias. porque os incompetentes que por lá passaram e montaram o time e ainda estão lá, só deixaram 9 em 14 rodadas disputadas. Ou seja, em 42 pontos disputados, nós só conseguimos ganhar 9. E claro que esse preço é altíssimo. E se a gente olhar os confrontos diretos, que eu acho que isso faz muita diferença, o Vasco não conseguiu ganhar os confrontos diretos. Vamos lá, Bahia, perdeu aqui, empatou lá. Cruzeiro, perdeu aqui, empatou lá. Goiás, perdeu aqui, empatou lá. Santos, perdeu aqui, perdeu lá. Olha só quantos pontos nós deixamos diretamente. O Corinthians, que acabou virando um confronto direto ontem, perdemos lá e perdemos aqui. Porra, aí, cara, é difícil. E aí, para completar, o Ramon Dias, claro que ele tem uma parcela gigante nesse poder de recuperação, junto com os jogadores, mas erra também, o que é normal. Todo mundo erra, eu erro, o Hélio já errou no palco, o Edmundo errou em campo, o Gui erra. Todos nós erramos. Mas não pode ser imputado a ele em momento nenhum. E eu vi muitos torcedores, ah, ele errou, eu fiquei revoltado com o Zé Vitor pela postura dele em campo. Mas, cara, não foi o Zé Vitor, naquele drible que tomou ridículo no final do jogo, que pode fazer o Vasco ser rebaixado. É um conjunto de ações, de contratações. Eu conversei com um grande dirigente do futebol brasileiro, que, aliás, tem um parêntese, que o Pedrinho consiga, junto a 777, trazer o Rodrigo Caetano, que hoje estará aqui no Maracanã. Adoro o Vasco. Esse é um grande nome para ser o executivo do futebol. Eu duvido que ele rasgaria 100 milhões de reais, que foi a primeira janela que ele teve à disposição para montar o time que foi montado. A maior prova é que foi na segunda janela que ele conseguiu, no desespero, reorganizar a casa. Mas e os 100 milhões, que, teoricamente, foram gastos? Eu digo, teoricamente, porque o Léo Pelé não está pago. Ou São Paulo, o Lucas Piton não está pago. Ou Corinthians. E agora vão rasgar 2 milhões comprando o Cocão. Vocês estão de brincadeira comigo. Não é possível que o dinheiro seja tão fácil assim na SAF do Vasco. Nada contra o Cocão. Nada a favor também. Porque se ele vale 2 milhões, você está dizendo para mim, essa é a leitura que eu faço, que na base não tem nenhum outro volante. Nenhum outro volante que já é seu. Você já investiu desde os 10, 12 anos de idade. Enfim, isso é só mais uma demonstração. Porque a gente vai lá atrás, a gente até aqui fora do ar estava tentando lembrar os nomes e o Edmundo falava ainda há pouco. Juan Cruz, Carabajal. Porra, vários nomes que ficaram para trás. Patrick De Luca. Para quê? Para quê que o Vasco gastou? O Vasco não investiu. Investiu no Paê. O Vasco investiu no Paê. Que vai dar resultado aqui e ali e tal. Está melhorando aqui. Isso é investimento, não é gasto. Gasta quando você paga e não usa o cara. Cadê o Riquelme, por exemplo? Porque é da casa. Nem no banco, mas fica. Então, assim, cadê o Rayan? Rayan já voltou da seleção brasileira. O Serginho do Kosovo fica no banco e não entra. Então, tem algumas coisas que são sem explicação. E isso aí vai sendo um somatório para a gente chegar, como disse o Ramon ontem, a situação é dificílima. Quase impossível. Mas o time não para de lutar. Só que só a luta hoje não está sendo suficiente para a gente conseguir liberar. Agora, eu acho que os confrontos diretos a gente perde, aí tem um alento. Quando os jogos são maiores, a gente tem melhor atuação. Nós ganhamos do Grêmio aqui, na estreia do Verrete. Nós empatamos com o Bragantino lá, que o Botafogo conseguiu empatar recentemente, mas o Flamengo tomou uma sacolada. O Fluminense tomou outra sacolada lá. Falando dos cariocas. Nós vencemos o Palmeiras. Ah, não, não deixaram vencer. Então, a gente não venceu o Palmeiras lá. Nós empatamos com o Palmeiras aqui. Batemos no Atlético lá e aqui. Que time é esse? Que ganha dos maiores e perde para os menores dentro da competição? Eu não sei.